O horário de verão termina à meia-noite deste sábado. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, é isso mesmo, Aline. À meia-noite deste sábado, a população de 10 estados e do Distrito Federal deve atrasar os relógios em uma hora. Esta é a 39ª edição do horário de verão, que desta vez começou no dia 19 de outubro. O principal objetivo da medida é aproveitar melhor a luminosidade durante o dia, principalmente ao final de tarde, que é maior agora durante a estação do verão. Dados preliminares do Ministério de Minas e Energia mostram que a redução de consumo no subsistema centro-oeste e sudeste e também no subsistema do sul foi o equivalente ao consumo mensal de cidades como Brasília e Florianópolis. Nesta edição do horário de verão, a estimativa de economia do Ministério de Minas e Energia é de 278 milhões de reais. Aline.